Pra vocês aí o colar que o guerreiro tem aí Bicho é mestre Aqui quando ele tá meio tristinho Eu não vou pro mato, aí eu boto o colarzinho aí pra ele ficar mais contento Lembrando aí das caçadas Em breve aí galera eu vou Quando eu tiver mais um tempinho fazer uma caçada aí pra mostrar pra vocês Aí só uma partezinha dos rabos de tatu aqui O guerreiro já pegou Tatu verdadeiro Aí Tem mais aqui É guerreiro É isso aí meu garoto Em breve nós vamos dar uma caçada Precisa ficar triste não Tá Precisa ficar triste É pra ele se consolar e se contentar mais um pouco aí Estou podendo ir pro mato galera Por isso que a galera aí se inscreva Deixa o like